Nunca, daqui em diante, tanto a c... Castos, queres a prova? Tome o meu! Está na hora de reescrever a história! Perdi-me tudo! Capazes! Obrigada pela ajuda! Estamos sozinhos tantas vezes! Somos tu e eu, lembra? Em santo alimento! Vamos recuperar os Miraculos um ano! É muito... Não vou pensar!